Estou aqui, estou aqui no encontro da Gamera de Ouro, com um músico, esses músicos que são conhecidos em Vitória de Santo Antão e estou aproveitando, estou encontrando aqui o maestro Silvano, maestro Divaldo, por favor, comandante da orquestra Sinclone e da orquestra Venenosa. Quando a gente, mas para aqui Divaldo, quando a gente está conversando, sentando, para falar de carnaval, que todo mundo fala de carnaval em Vitória, a discussão é o seguinte, o que é que as orquestras de Vitória, e vocês dois que são os dois grandes maestros da cidade, o que é que as orquestras de Vitória toca no ritmo tão acelerado? Essa é a pergunta, vou fazer primeiro que Silvano, Silvano, o que é que essa discussão na cidade, onde a gente chega, as orquestras de Vitória toca no ritmo tão acelerado? Filaco, primeiramente, eu não sou maestro, não sei se Divaldo é, mas aqui é senhor Deraldo, a gente é organizador de orquestra. Não, eu posso chamar de maestro, não, organizador de orquestra, porque maestro, a gente não pode uma patente de Silvano de jeito maneiro, tanto eu, como o Givaldo, como o Corpo, a gente não somos maestro, a gente somos organizador de alguma coisa, organizador de orquestra, exatamente, certo? Foi bom, sentindo. É, exatamente, porque o Silvano está vindo, a gente, eu não tenho assim um estúdio para ser que sou maestro, certo, perfeito. E a sua pergunta é como eu falei para você, pra cá, aqui antes, é a gente se mudar aqui, o pessoal não vai, vai sentir a diferença, porque o pessoal está acostumado a tocar nesse ritmo, isso vem desde o tempo mestibio, seminha. Desde o tempo mestibio, seminha tocava com uma pancada, mas também era uma pancada com o tipo e um pouco, puxando para... Certo, no caso a diferença é a pancada no surdo, né, no bom, no surdo, ele quer dar uma, duas tocadas, qual é a diferença disso aí? A gente toca naquele estúdio de duas pancadas, porque para tocar com uma pancada aqui, muita gente não vai se acostumar com aquilo não, vai ser com essa maneira, não sei. Beleza. Vivaldo? Linda, Recife, ainda dá só uma pancada. Ainda dá uma pancada, não sei se está bem. Quando vocês saem daqui para tocar em outra cidade, o ritmo é o mesmo? É o mesmo, aí a turma nota a diferença, é um ritmo mais além, assim. Chega em Recife, agrada, mas eu não gosto. Então, está explicado aí, né, eu acho que é esse culto feito outro, está ficando velho, não está mais aguentando pular o frio, aí já começa a botar defeito, né. Porque o cara que está ficando velho, aí começa a botar defeito, aí a gente já está ruim, não é porque não está aguentando mais pular, né. É, por exemplo, é fã ou não, eu acho que por exemplo também que você tem uma orquestra que é realmente uma orquestra, a Superwara, que é o Turo Chapéu, essa Superwara, porque ela toca no estilo ali para, digamos, como você falou, para ser o ritmo, no caso, você que está se achando velho, vai tocar o seu ritmo, entendeu? Mas, veja, a gente como somos jovens, ex-graduado, como somos jovens, a gente toca para o estilo da juventude. Certo, beleza, beleza. Mas também, durante o percurso, a gente sempre coloca música de broca, porque não há um ritmo de marcha, dá para descansar o fuleão, né. Agora, mudando um pouquinho de assunto, quais são os frevos novos, os frevos novos que tem para esse carnaval dormir quilos? Eu sei que vocês já fizeram muito ensaio de rua e tal, mas agora para tocar no carnaval, Eduardo, na Ciclono particularmente, quais são os frevos novos que tem? Eu acho que a gente sempre gosta da música de sucesso, né. É a música de sucesso, a música do hito. A música de Pabllo, do hito de tribo, Timaya, que não é tão novo, mas a gente está fazendo. A gente tem alguns frevos de rua, assim, mas para a música, assim, quem conhece mais a música, a gente está tocando também. Beleza. Silvandro, e a Venenosa? A Venenosa é um complemento também, como o Eduardo falou, é Timaya, é uma homenagem ao filme dele, que foi reconhecido agora há pouco, né, como filme dele. Temos o Limpapo, que está sendo um sucesso de um momento, é, como citado, quer queira, quer não, está na boca do povo, está na mídia, está estourado, certo? E temos um frevo de rua que se chama Babá de Moça. Babá de Moça. Não, Babá de Moça. 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 De quem é? Babá de Moça. Babá de Moça. Certo. Mas é um frevo antigo, não é frevo novo, porque não existe mais frevo. Você está entendendo? A gente pega o baú, vira ele de cabeça para baixo e vai pegando o que tem de melhor. Atualmente no Carnaval, eu digo isso porque eu acompanho Carnaval, você sabe disso que a gente é maluqueiro, velho de Carnaval. O que a gente nota hoje é que as músicas dos clubes de Vitória, a música do Zinho, das troças, estão sendo mais tocadas, né? Com certeza. A gente tem, por exemplo, o E-Tesão é sucesso, o Barregadá vai sucesso, o Dormonjo é sucesso, o Guilherme é sucesso, o Guilherme é sucesso, o Guilherme, o Taboquinha, tudo isso. Enfim, isso é bom para o Carnaval, né, com certeza. Com certeza. Então tá bom, falou o maestro Silvano, que ele disse que não é maestro, mas eu chamo ele de maestro. E falou também o maestro Givaldo, que ele disse que não é maestro, mas eu chamo ele de maestro também. Muito bem, está dado a explicação.